Olá gente, boa noite, estou vindo agora com mais uma receita, eu fiz um sabão líquido para vender, com 60 a 65 litros, eu agora vou fazer um, mas com uma pequena diferença, naquele mesmo padrão, mas vou ver se consigo colocar o anil para ele ficar meio azulado. Então, se não decorrer do período, vocês sabem que eu modifico, aí talvez eu não coloque, se chegar a ficar cristalino, como eu quero que fique, eu não coloco o anil, tá bom? Mas aqui eu tenho meio litro de etanol, eu tenho 200 ml de glicerina bidestilada, eu tenho ali um copo de 200 ml, ou 200 gramas de soda cáustica, eu tenho ali 250 de água sanitária ou cloro cândida, eu tenho ali 200 só ml de água, daquela minha água amarela, e tenho ali 200 ml de bicarbonato de sódio, tá? E um detergente que eu vou colocar, um detergente, aí pode ser da sua preferência. Como eu estou querendo fazer algo cristalino, eu vou preferir colocar o clear, tá? Mas, se for assim, por opção, o bom seria um glicerinado, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa receita. Bom, gente, vamos começar, vou colocar a soda, tá? Vou colocar, eu ia colocar a água primeiro, mas foi a soda, agora já foi. Vou colocar um copo de 200 ml de água. Tenho que colocar nesse vasilhame grande, porque os outros baldes menores estão ocupados. Tem outras receitas. Então, aqui a gente mexe até a soda dissolver. Essa soda dissolve rapidamente, mas eu também não quero que se demore muito, não. Esse vídeo. Gente, a soda já está dissolvida. Eu vou colocar agora meio litro de óleo, tá? Vou peneirar na hora aqui. Deixa eu ver. Esse potezinho aqui ele tem. O ideal seria que eu fizesse com... Fizéssemos com óleo limpo, tá? Mas, não deu. Vamos fazer com esse mesmo. Muitas dificuldades estão surgindo, pra que eu não faça essa receita. Mas, tem um maior do que as dificuldades. Mas, tem um maior do que as dificuldades. Vou continuar mexendo um pouquinho mais. Bom, gente. Mexi bem. Agora, eu vou começar a colocar o álcool, tá? Coloca um pouquinho. Eu sou uma benção com o álcool. Eu coloco a restante. Já coloquei. Acho que esse álcool que eu comprei do posto aí, ó. Tudo bom. Fiquei. Me durece. Infeita logo. Não tem água, não. Não tem água, não tem água. É o posto aí, ó. Eu posto aqui no filho de trabalho. E aí, ó. E aí, ó. vou continuar mexendo gente, olha o ponto que chegou vou passar um pouquinho mais pra vocês poderem ver tá parece um doce de leite meio meio talhado eu agora vou jogar a água quente, são dois litros vou jogar um litro primeiro, tá vamos congelar mexendo ver que escureceu é o processo de saborificação vou colocar mais um litro posso colocar até 4 litros de água ferrovia para dissolver esse doce de leite que eu queria se fosse em balde menor eu poderia usar a batedeira vou continuar mexendo aqui já falta gente, levei um pouquinho mais o vasilhame para que vocês possam enxergar melhor vou colocar mais 2 litros de água ferver tá então são 4 no total e sempre mexendo bem o segredo é mexer enquanto a espuma a gente não precisa nem se preocupar vou botar o restante o bom é que eu vou poder deixar descansando né passando o período de cura aqui dentro desse vasilhame porque eu já não tenho mais onde colocar vou continuar mexendo mais um pouquinho gente vamos agora começar a colocar água fria um litro vou colocar agora e sempre mexendo dois litros isso de água fria tá porque já tem 4 aqui de água quente 4,200 3 4 4,4 mais 4,8 Agora eu vou colocar os outros ingredientes, tá bom? Vou tirar um pouquinho a máscara pra poder falar E respirar também um pouco melhor, gente Eu vou colocar agora a nossa glicerina 200 ml de glicerina Se você não tiver glicerina, você pode fazer 200 ml de açúcar com 200 ml de água E dissolve antes e deixa esfriar, tá? Daí mexendo bem Então no total eu tenho 8 litros Vou colocar mais 2 agora A água em temperatura ambiente, tá, gente? Vamos já formando os 10 litros Agora eu vou colocar mais um ingrediente, tá? É a nossa água sanitária 250 ml Enquanto isso aqui eu vou dissolver aqui O bicarbonato É um copo desse aqui, tá, gente? Coloquei ali Tô dissolvendo Pode deixar o copo Então eu vou colocar mais um pouquinho Para que a gente se teja Eu vou colocar mais um pouquinho Então eu vou colocar aqui O bicarbonato Vou colocar aqui Agora eu vou colocar o bicarbonato, tá? Dissolvi em 500ml de água, ó. Então aqui já são mais meio litro, com um pouquinho aqui, vou botar um pouquinho de água ainda, pra aproveitar, uma lavadinha no pote, e coloquei mais 200ml, cuidado um aqui pra gente ver a cor do nosso sabão alvejante. Ou, se ficar com o que eu quero, um detergente clio. Mas aí a gente pode optar em lavar a roupa e lavar a louça. Mas você não colocou água sanitária, André? Coloquei, mas tem muitos outros ingredientes. Agora nós vamos acrescentar o nosso detergente, tá gente? Eu tenho já aqui aberto aqui. Já tá pela metade, então já vou colocar esse aqui, pra aproveitar o prato que loram. Um de cada marca, tá? Eu não tinha das três marcas. É um só, tá gente? Porque eu tinha um pouquinho em cada uma garrafa, por isso que eu tô colocando assim. Ó. Mas são todos os dois transparentes. Então você pode usar qualquer uma das duas marcas. Então gente, estamos aqui de volta, tá? A bateria do meu telefone, como sempre da outra vez, caiu aqui dentro. E hoje, na hora que eu tava gravando, então rapidinho eu botei pra carregar. Vocês estão vendo o que tem aqui ainda? Ó. Tá clarinho. Então, mas tem um pedacinho, ficou um pedacinho, mas isso a gente pode tirar, tá? Não é correto, gente, que fique um pedacinho. Tem que dissolver tudo. Quando for assim, coloca mais água quente, tá? Mas como eu aqui, apesar de estar usando óculos, não enxerguei, eu vou retirar. Mas o correto é que se não retire nada, não se jogue nada fora. Eu não vou colocar mais água agora, vou deixar descansando até amanhã. Não é porque tá quente, nada disso não. Porque eu quero ver a densidade dele, como ele vai ficar. se ele vai engrossar mais, se ele vai ficar carinho. Porque eu falei pra vocês que eu queria colocar o anil, lembra? Então, eu vou tomar essa decisão durante a noite. Mas aqui, eu mexi enquanto o telefone carregava, eu fiquei mexendo, tá? Não modifiquei nada. Os ingredientes são os mesmos. Então, foram quatro litros de água fervendo que nós colocamos. Colocamos 200 ml só para dissolver a soda. Colocamos 250 ml de água sanitária. Colocamos um detergente de 500 ml. Colocamos um copo de 200 ml de bicarbonato e sódio dissolvido em 500 ml de água. Colocamos 500 ml de álcool de rosto. E colocamos um litro de óleo. Perdão gente, meio litro de óleo. Então, o outro, eu não coloquei o detergente e nem a água sanitária. Nem o bicarbonato. E nem a glicerina. O outro foi somente, o que eu fiz, foi somente com três ingredientes. Não vou colocar Laurinho, porque tá aqui, ó. Pra gente ver que não tem necessidade. Tá? Então, vamos deixar ele descansar, que ela deve estar cansadinha já, né? De tanto ser mexido. E amanhã a gente volta, pra ver como é que ele tá. Tá bom? Mostro a vocês. Beijão. Olá gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão líquido alvejante. Porque eu fiz alguns dias, exatamente no dia 23 de abril eu fiz um. E aí me perguntaram, posso colocar água sanitária? Você pode fazer um com água sanitária? Então, eu fiz. Eu quero fazer e vou fazer. Já estou fazendo um detergente clear. Então, esse deveria ser. Mas, eu ainda não pesquisei se há algum problema. Creio eu que não. Usar como detergente também, se quiser. Mas, serve pra lavar calçada, serve pra lavar banheiro. Tá? Enquanto eu vou falando, eu não tô botando a mão... Eu tô sem luva. Eu quero que vocês vejam a consistência dele. Tá? Não sei se tá dando pra vocês verem como ele está. Total de... Entre 12 e 14 litros, né? Eu vou medir direitinho. Não vou meter a mão nele tudo agora. Eu vou anotar na descrição. Eu botei quatro de água quente. Eu coloquei um vidrinho de detergente. Vocês lembram tudo isso, né gente? Então, eu deixei descansando um dia ali. Hoje, agora tá fazendo 24 horas. Tá? Vocês estão vendo. Então, ele ficou dessa forma. Bem homogêneo. Agora, eu vou mostrar aqui a vocês. Vou afastar um pouquinho aqui. Levantar a câmera. Ficou assim, ó. Se for usar pra detergente, botei na garrafinha. Se for usar como alvejante, pode usar também. Sabão líquido alvejante. A gente pode usar ele também da mesma forma, tá? Não gasta muito. Só meio litro de óleo. O outro, eu botei um litro de óleo. Esse eu já reduzi. Pode ver que ele tá um pouquinho mais claro. Tá? Eu acrescentei mais ingredientes. Mas o outro tem mais óleo, mais soda. Esse só tem só um copinho desse aqui. Olha. Que não chega nem a 200. Que a gente coloca ali. O peso não é nem 200 gramas. Deve ter umas 150 gramas. Que eu vou botar o peso direitinho pra vocês, tá? E eu vou fazer o teste pra vocês lá na pia. Bom? Gente, eu vou testar com vocês agora o sabão, tá? Vou aproveitar que tem um pano super encardido, sujo aqui, ó. Bem sujo, tá? Os meninos sujaram bastante. Se fala, os meninos, as crianças. Então, eu vou colocar um pouco do sabão. Vou botar a quantidade que eu costumo colocar. Se fosse 50 ml que eu coloco. Já disse a vocês, eu tô com todas as minhas bacias ocupadas. Então, vamos colocar aqui. Nós vamos deixar de molho. Depois, eu vou mostrar o resultado a vocês, ó. A espuminha. Tá? Vocês acham que a minha água já é amarela? Aqui eu não tenho condições de clarear roupa. A menos que eu coloco a água mineral. Mas, tirar a sujeira. Gente, olha isso. Eu só coloquei aqui. Cadê aquela sujeirinha? Já saiu. Pensa. Nossa. Não é que saiu mesmo? É vênish? O que que é? Que coisa linda. Fiquei apaixonada agora. Então, gente, ó. Com certeza. Sabão líquido alvejante. Só coloquei o pano de prato aqui. Eu posso pegar até outro pra vocês aqui em casa, que não falte pano de prato. Sujo. Nossas bênçãos. Mas, vamos ver se vai acontecer mesmo com esse aqui. Vamos ver, ó. Outra aqui. Ai, me apaixonei. Ó. Aqui a sujeira. Vou só mergulhar, tá? Vamos ver se vai acontecer. Não é mágica. Lógico que eu tô falando que tá acontecendo mágica aqui. Mas que limpou. Limpou, gente. Só foi colocar aqui dentro. Vamos ver de novo. Olha. Vai saindo, gente. Não espere não, ó. Ó. Só passar a mão, ó. Olha isso, gente. Com o dedo. Alvejante. Alvejante. Eu não precisei nem esfregar. Ai, que maravilha. Deus seja louvado. Ótimo. Você nem precisa esperar. Pra mostrar a vocês. Porque... É óbvio. Vocês já viram. Encostou aqui no sabão. Já amoleceu a sujeira. Só fiz assim. E saiu. Então, gente. Então, gente. Mais uma criança. Tá? Eu vou deixar agora aqui pra clarear. Porque eu não sou boba. Eu vou jogar fora. Vocês viram a quantidade que eu coloquei? Bem pouquinho. Tá? Tá aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, gente. Gente, ó. Pode pensar que eu... Ah, ela botou uma montoeira. Não. Não coloquei isso, não, gente. Não coloquei uma montoeira, não. Então, fiquem com Deus, gente. Muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês. E peço desculpa por alguma coisa aí. Tá bom? Um beijo enorme. Coração de vocês. Que Deus acampe os santos anjos dele ao redor de vocês. Dos filhos de vocês. Você que tá dodói. Que Deus te visite agora. Te entregue a sua cura. Tome posse. Você que tá triste. Se alegre. Esteja disposto a mudanças. Olha, a gente só pode ter um ótimo futuro se a gente fizer um ótimo presente. Se eu hoje fizer um presente legal. Já me preparando. Não é viver pensando no amanhã. Mas é... Tem que acordar cedo. Tem que trabalhar. A gente tem que parar de reclamar muito, né? A gente reclama. Ah, tô cansada todo dia. Mesma coisa. Mas se você for ver no final de tudo. Vai vir um resultado em torno disso aí. De tudo isso que a gente vem fazendo. Eu vim reclamando muito com relação aos filhos. Porque a gente fala e repede. E eles repedem no mesmo erro. E aos poucos a gente vai vendo que em certas situações a gente percebe que... Houve aquela diferença. Que tá chegando no ponto que a gente precisa. Tá? Então é o que eu desejo pra vocês. Paz dentro do lado de vocês. Amor. Muito Jesus. Jesus demais. Na vida de vocês. Demais não. Nunca demais Jesus. Tá? Um beijo enorme. Tchau. Tchau.